O ser humano é um ser em evolução contínua, cujo destino desta evolução nós desconhecemos. A tecnologia sempre foi desafiadora, ela sempre instigou o humano, o sujeito, a dominá-la. E a gente sente os afetos no corpo, a gente sente medo com o corpo, não tem corpo na vida digital. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar essa perspectiva histórica da relação do ser humano com as tecnologias semióticas, digamos assim. A gente tem que olhar lateralmente o que está acontecendo também entre esses grupos sociais, quem inova, quem inventa, quem vende, quem desenvolve tecnologia e quem usa.